Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Day Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar uma caveirinha cartoon bem simples. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Vamos começar então fazendo um círculo aqui no meio, um círculo meio amassadinho e bem de leve, sem apertar o lápis no papel. Não precisa ficar perfeito porque a gente está só começando a planejar o nosso desenho, beleza? Agora aqui do cantinho, olha só, eu vou trazer uma linhazinha meio em S aqui para fora e vou descer desse jeito, esse formato. Agora eu vou vir aqui para o meio e descer mais um pouquinho. Desse lado aqui, olha só, vamos subir e vir aqui para a direita para fazer uma linhazinha em S também. Aqui a gente sobe de novo, fazendo uma curva que vai vir bem mais aqui para fora. Agora a gente vai entrar com essa curva aqui, olha só, desse jeito, para fazer a parte da sobrancelha da caveira. Lembrando, é uma caveirinha cartoon, caveira não tem sobrancelha, mas é como se fosse, beleza? Agora eu vou dar um espacinho e vamos fazer do outro lado, bem de leve, porque se precisar usar borracha, não vai estragar o nosso desenho. Aqui eu posso fazer também esse tracinho para delimitar a metade e vamos lá, aqui embaixo. Desço arredondando e já vou subindo, arredondo até ficar com essa pontinha aqui em cima. Meio triangular, beleza? Agora aqui desse outro lado, vamos lá, eu vou fazer como se fosse uma letrinha C e outra do outro lado, juntando. Não é bem um círculo, ele tem como se fosse duas pontinhas aqui. Eu vou fazer também esse movimento, meio que copiando a linha da direita para a gente ter uma profundidade. Agora, aqui nesse canto, Vzinho de ponta cabeça e engrossa ele também. Vamos lá, aqui eu já vou pegar uma borracha para deixar mais levinho e vamos então agora fazer o formatinho da cabeça dessa caveira. Perceba que eu não vou deixar arredondadinho e nem só um círculo amassadinho. Eu vou fazendo uns cantos aqui, deixando essas pontinhas, essas voltas meio irregulares, beleza? Vamos lá, continuando e vou fazer até chegar aqui. Nessa ponta aqui de trás, eu ainda vou dar uma apagada e vou deixar mais compridona aqui para trás, para deixar mais cartoon mais interessante. Você pode fazer a proporção da sua caveira do jeitinho que você achar mais legal. Agora, vamos lá. Aqui, eu vou fazer um Vzinho de ponta cabeça e vou arredondar na ponta. Perceba que eu não vou arredondar certinho. Esse formato que eu vou fazendo, eu vou deixando uma pontinha mais redonda, outra pontinha mais pontuda mesmo. Não é para ficar certinho, beleza? Aqui, eu vou dar um pequeno espaço entre os dentes da frente e vamos lá. Vou puxar mais um, esse eu vou dar uma voltinha no meio. Dentes são orgânicos, são irregulares, tá bom? Vamos lá, continuando. Vou fazer mais um aqui do lado. Aqui, vou dar uma leve apagadinha e vamos lá. Vou fazer ainda mais um dentinho aqui. Juntando aqui com essa partinha da esquerda, eu vou pegar dessa ponta e refazer aquele mesmo formato que estava bem de leve, um pouquinho mais para cima. Perceba que foi bem rápido e não estraga o desenho, porque eu estou usando o meu lápis bem levinho. Agora, eu vou fazer um ossinho, vamos lá. Nada muito certinho. Eu vou vir aqui, em vez de fazer só um semicírculo, eu vou deixando pontinhas irregulares. Perceba essas pontinhas? Elas fazem toda a diferença no nosso desenho, de deixar ele mais interessante. A gente consegue dar volume aqui com as linhas também. E vamos lá que eu vou fazer outro desse lado, uma menorzinha, vai. Aqui, lembrando de deixar irregular. É como se fosse um semicírculo, um coraçãozinho nessas pontas dos ossos. Porém, eu vou fazendo com algumas pontinhas, enfim, para ficar ainda mais legal. Eu vou fazer também algumas pequenas rachaduras na cabecinha aqui, tá bom? Nada muito assim rachado, mas só um pouco. Vamos lá, só alguns detalhezinhos. E agora que eu já estou com a base do meu desenho, seria aquele momento de fazer a revisão, para melhorar o nosso desenho ainda mais. Mas esse aqui é um desenho muito simples, e eu não vou precisar fazer a revisão nesse caso aqui. Olha bem para o seu desenho, veja se você quer melhorar ele de alguma forma. Se você tiver dificuldades com esse olhar, com a sua percepção visual, ou quiser aprender a desenhar ainda melhor, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo para o curso de desenho do Cantinho dos Arteiros, o Bora Desenhar, porque nem tudo dá para ser passado num passo a passo. Nesse curso você vai ter a didática específica e um cronograma certinho para você melhorar cada dia mais o seu cérebro de desenhista criativo. Beleza? Então, já que eu não vou fazer aqui a revisão, separei as minhas canetinhas para contorno. Lembra sempre de testar elas em outra folha antes. E bora contornar! Desenho contornadinho, eu vou usar aqui alguns tonzinhos de cinza para fazer um volumezinho na nossa caveira. Eu vou chamar de pintar, mas não vai ter tantas cores, vão ser tons de cinza. Você pode pintar sua caveira até de verde, se você achar que fica legal, beleza? Não esquece de testar o seu material de pintura também em outra folha antes, para não correr nenhum risco. E vê também se a sua arte final, se o seu contorno já está sequinho. Combinado? Então, bora colorir! Não esquece de acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo para o melhor curso de desenho online, o Bora Desenhar. Já segue também, arroba Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Deixa seu like, comentário, se inscreve, compartilha. E um grande beijo para você. Até mais! E bons desenhos!